Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, pessoal, e a MemeCoin, qual MemeCoin aí que mais está falando no Brasil e no mundo, né galera? Eu estou falando da DOG, isso mesmo, a primeira MemeCoin da rede do Bitcoin, então imagina onde essa moeda pode chegar, né? Lembrando, né galera, lembrando, se chegou agora já deixa o like e se inscreva no canal, né? Pessoal, eu vou passar para vocês aqui quatro projetos que estão explodindo, muita gente está focada só na Baby Dogecoin, né? Mas agora vocês vão entender, primeira moedinha queridinha, DOG, COIN, tá? E depois a TROMP, por quê, pessoal? Ele ganhando nos Estados Unidos, essa moeda MemeCoin vai explodir, só hoje subiu 91%, né galera? E fique de olho também na TURBO, hein? A TURBO está com muita força, não para de subir, né galera? Só que a queridinha do Brasil e do mundo é qual a DOG, por quê, pessoal? Vocês vão entender o que tem por trás dessa MemeCoin, pessoal. Quando você vai comprar um TURBO, vocês têm que ver o que tem por trás. Ah, mas MemeCoin não tem nada. Beleza, não tem nada, né? Mas esse aqui sim, esse aqui tem um projeto muito grande. Quem foi que desenvolveu esse projeto? Nada mais, nada menos, vamos entender um pouco mais, né? Olha aqui, pessoal, de onde essa moedinha saiu. E olha onde ela subiu, 0.0.80, quase cortando um zero, né? Já imaginou? E aí vai ter a correção que é normal, né? E olha a lista listada, na Gate 2, BitJet, né? A Binx, BitMart, entre outros aí. E estão falando que ia entrar na Binance e na Coinbase. Já imaginou, galera? E o supply? A metade da Baby Dogecoin, né, pessoal? Olha aqui, a metade da Baby Dogecoin. 10 bilhões só de supply. Super pouco, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, imagina, qualquer valor aqui joga esse preço lá para cima, né? E um dos motivos é o quê? Esse aqui foi o criador, Leonas, NFTs, né? 220 mil seguidores no Twitter. E aí, por quê, pessoal? A Runas, já ouviu falar desse projeto da Runestone, pessoal? Um dos projetos mais que isto aqui na Magic Eden, né? Na Bitcoin, né, galera? Olha aqui, ó. Esse NFT, um dos maiores mais caros aí, estão bombando quem tem esse projeto. Essa moeda aqui chegou, esse NFT, galera, chegou a valer mais de 12 mil reais. Então, para você ver a força que esse rapaz aqui, esse Leonas já tem, né? E aí, ele criou esse dog, né? A MemeCoin. Hoje, se você for comprar esse NFT, hoje está valendo menos de 6 mil reais, né? Abaixou, porque corrigiu, né? Só que tem um projeto por trás, e esse aqui é o criador desse projeto, né, pessoal? Então, imagine aí o quê que ele está fazendo. O trabalho não está concluído, ainda não estamos prontos para entregar o bastão aos normas. Então, está aí. Vi dog para cima. Então, está aí, ó. A galera é muito forte, ó. Vai ter novas listagens recebidas, né? Fique forte no dog, então tem muitas coisas. E olha ele sempre postando, ó. Então, para vocês verem, ó. Pessoal, é tendência. Dogcoin é tendência em todo o Brasil e no mundo. Olha aí, um dos maiores aí também, youtuber aí, Augusto Beckner, né? Também está forte na dog. Então, eu falo para vocês, pessoal. Siga o canal, deixe seu like, vê se vale a pena, né? Um projeto aí que vale a pena vocês entenderem. Porque tem um desenvolvedor muito forte por trás, que é o Leonas, né, pessoal? No Twitter. Então, essa moedinha aqui, eu acredito que vai sim entregar muito mais rápido que a Baby Dogcoin. Então, sempre fique de olho nesses projetos. Não é à toa que se você pesquisar aqui, ó. Um dos maiores projetos na Magic Adder e de NFTs que está bombando. Quem que é, pessoal? Olha aqui, ó. Runestone. Ó, Nod Monks é a primeira e depois a Runestone. Então, quer dizer, a maior força de volume está aqui, tá? Então, quer dizer, tem um projeto, tem um desenvolvedor por trás e tem uma comunidade muito grande, né? Esse cara, esse Leonas, tem uma comunidade muito forte. 215 mil seguidor, 220 mil seguidores aí falando desse projeto aí. Então, ele está empenhando. Ele que é o da Adobe, olha aí, cão, uma postagem, né? Então, eu falo para você, é Lua, né? Então, é uma comunidade muito forte e tem pessoas que já entregou resultado que a gente já viu que é o quê? Na Magic Adder, NFTs na rede de BTC. Ele entregou e o resultado está aqui, ó. O segundo mais anqueado e mais pesquisado aí da Magic Adder. Então, para vocês verem, né? Então, está aí, essa é a MemeCoin hoje aí que eu estou a número 1. Estou investindo pesado nesse projeto, mas lembrando, né? Sempre faça a sua análise, às vezes vale a pena. Qual foi um dos motivos, pessoal? Um dos motivos é o quê? Supply a metade da BabyDodgeCoin. A BabyDodgeCoin é muito supply. Então, aqui é a metade. Então, para cortar 2, 3, 0 aqui, aqui é a realidade. Estão falando, esse projeto é 1 dólar, hein, galera? 1 dólar, 3, 0. Então, já imagina aí, né? 100 dólar aí virando 1 milhão. Já imaginou? É possível, sim. Mas, sabendo que não é da Meme, você tem que investir o cara e saber o que está fazendo. Na Binance e tudo, né? Então, vamos ver onde vai chegar, né? E aqui, ó, nas últimas horas de volume, 88 milhões nesse projeto. Para você ver a força que está essa moedinha. Nessa semana, 88% e o mês, 125%. E depois, fique de olho na Trump também, tá? Se ganhar nos Estados Unidos, lá para presidente, essa moeda pode explodir. Então, é o que fala. Moeda Meme é tendência, né, galera? É tendência, beleza? Espero que você tenha gostado. Comente aí embaixo se você tem a Dog, né? Esse Talk Dog aí. Se não tem, analisa esse projeto. Porque esse projeto vai bombar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!